Existem carros muito bons no mercado de usados que são confortáveis, confiáveis, bem equipados e até baratos de manter dependendo. Mas, como nem tudo é perfeito, tem modelos que bebem além da conta, sendo carros muito beberrões, apesar de muito bons. E é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Vamos começar com o bom e velho Chevrolet Cobalt 1.4 até 2015. Eu falo isso porque depois desse período, o carro foi reformulado e recebeu modificações mecânicas que melhoraram um pouco o seu consumo. Então, esses mais antigos aí com cara de capivara são muito beberrões com câmbio manual e motor 1.4. Apesar disso, é um carro que tem um ótimo espaço interno, um porta-mala gigante. Ele é um pouco feio, né? Mas é confortável e basicamente bem equipado. Ou seja, um ótimo custo-benefício como usado, além de ser super barato de manter. Mas ele com esse motor aí 1.4 com até 102 cavalos máximos, além de manco, acaba bebendo muito. E por incrença equiparível, bebe mais do que o modelo mais novo 1.8 automático. E no consumo, na ficha técnica oficial, dentro da cidade, ele faz até 7.2 km por litro no etanol e 9.4 na gasolina. Sendo que já vi gente falando que faz até médias piores, viu? E na estrada, 9.9 km por litro no etanol e 12.9 na gasolina. Chevrolet Spin 1.8 LTZ manual modelo 2015. Bem, mais específico que isso aí, impossível, né? Mas eu tenho um motivo, porque eu tive um contato com esse carro aí, quando fui viajar para o interior de Minas Gerais, no carnaval de 2016. Reservei o hotel, passagem, até o carro, né? Que era um Volkswagen Up 1.0 aspiradinho, só para me locomover na cidade, né? Acabei alugando esse carro. Mas, como era a alta temporada, cheguei para buscar o carro lá no aeroporto de Minas Gerais. Aconteceu que não tinha nenhum carro. Só tinha esse Spin lá, largado no pátio. É o que sobrou, né? A locadora acabou me dando esse carro pelo preço do Up, que era o carro mais barato de alugar. Então, acabei me ferrando, porque é um carro muito grande, né? Eu estava sozinho. É um carro de sete lugares e que bebe muito. Veja na foto aí do computador de bordo. Dentro da cidade, eu fiz 4.7 km por litro no etanol. Isso porque o carro já veio com etanol. E eu dirijo como a velha, viu? Bem devagarzinho, sem esticar marcha e tudo mais. Mas, é um carro muito bom, além disso, né? Porque, mesmo bebendo muito, se trata de um carro muito espaçoso, muito confortável. É um carro bastante familiar e super barato de manter também, né? Todo mundo sabe que aquele motor 1.8 é muito antigo do tempo do Ronca. Mas, é um carro que bebe muito. Se liga na ficha técnica de consumo oficial. Dentro da cidade, faz até 7.6 km por litro no etanol e 9.8 na gasolina. Que mentira, né? Se fosse isso, eu estava safo. Só que o carro bebe muito mais que isso, pessoal. Acredite. E, na estrada, esse carro acaba fazendo aí 9.7 no etanol e 12.6 na gasolina. Fiat Fremont. Aquele famoso clone do Dodge Journey. Que é um excelente SUV familiar que eu recomendo a muita gente. Porém, tem um porém, né? Que é o seu consumo alto de combustível. Apesar disso, é um carro espaçoso, confortável e muito completo. Tem um acabamento e construção super top de linha. A parte mecânica até que é robusta e não costuma quebrar fácil. E tem versões automáticas com 4 e 6 marchas. Porém, pesando quase 2 toneladas, esse carro é muito pesado para o seu motor 2.4 de 172 cavalos apenas na gasolina. E a sua ficha técnica oficial de consumo. Dentro da cidade, ele faz até 7.6 km por litro com gasolina. Lembrando que já conheci um camarada que fazia 5. Pois é, o carro bebia muito, né? E na estrada, até 10.7. Jeep Renegade Flex 1.8 modelo 2015. Por que eu falei o 2015? Porque esses modelos mais atuais, por encrença que parível, acabam bebendo um pouquinho menos. Mas mesmo assim, ainda são mancos e beberrões. Porém, esse carro que eu considero muito bom. Porque ele tem um acabamento bacana. É um carro confiável, que eu sou mecânica robusta. E não costuma dar dor de cabeça. E também não é caro de manter. Isso para sua categoria, né? Tem esse motor Fiat Torque 1.8. E também tem um bom custo-benefício como usado. E com uma boa revenda. Além disso, o carro é muito bem construído. E tem um visual off-road de shopping interessante, né? E tem também um espaço interno muito bom. Menos o seu porta-malas, que é ridículo de pequeno. Mas o carro é grande e pesado para esse motor flex de 132 cavalos da Fiat. E segue então a ficha técnica de consumo dele. Dentro da cidade, fazendo até 6.5 km por litro com álcool. E 9.4 na gasolina. Conheço muita gente que já falou que fazia 7.8 na gasolina, né? O carro bebe, viu? E na cidade, fazendo 7.2 no etanol e 10.5 na gasolina. Ah, e tem um detalhe que eu esqueci. Esses dados aí são da versão automática, tá? A manual um pouquinho menos beberrona, mas também não é nada econômica. Renault Duster 2.0 automático. Esse aí é um baita carro, mas bebe, viu? Quase um tanque de guerra. É difícil de dar dor de cabeça. Robusto e aguenta o tranco. Na minha opinião, é o único SUV compacto que é SUV mesmo. Inclusive tendo um bom espaço interno e um excelente custo-benefício como usado. Ele tem um bom motor 2.0 desde essas válvulas, que é um motor antigo de 142 cavalos e 20.9 kg de torque. O que quebra mesmo essa caixa automática de 4 marchas. Então, prefiro o manual, porque esse aqui bebe muito mais. E de acordo com a sua ficha técnica de consumo, dentro da cidade com etanol, ele faz 5.8 km por litro e 8.5 na gasolina. E já ouvi gente dizer que esse carro faz até médias piores que essa aí, infelizmente, né? E na estrada ele faz 7.2 com etanol e 10.5 na gasolina. Fiat Toro 1.8 Flex modelo 2016. Isso porque os mais novos são um pouquinho menos beberrões, mas todos são beberrões, né? Esse carro que entrou na lista porque se trata, sim, de uma boa picape urbana, sendo um veículo bonito, com visual moderno e vende muito na sua categoria, né? A sua mecânica também não é cara de manter, sendo esse motor e torque Fiat muito confiável. E a manutenção realmente não é complicada, viu? E tem um bom espaço interno, ou seja, é um carro bacana mesmo. Mas bebe muito, né? Pesando aí mais de 1.600 kg sem carga para esse motor. Realmente, o seu consumo fica complicado. E na ficha técnica fala que dentro da cidade, ele bebe 5.8 litros de etanol e até 8.3 km por litro na gasolina. E tem gente que fala por aí que faz médias piores também, né? E na estrada fazendo 7.4 no etanol e 10.5 na gasolina. Ah, e outro detalhe. Esses dados aí são da versão automática, tá? Que bebe muito mais que a manual, apesar que ambas não são nada econômicas. Hyundai Tucson 2.0 Flex automática. Tá aí um excelente SUV raiz de baixo custo de aquisição e manutenção que realmente bebe muito, pessoal. Mais que aquele seu tio chato em dia de churrasco no domingo, né? Mas esse carro aí é um carro muito bem equipado, bem acabado e bem construído para a sua época. Tem um excelente espaço interno também, ou seja, um custo-benefício muito bom que muita gente, inclusive eu aqui no canal já recomendei muito. Mas acaba bebendo muito com seu motor de 146 cv. E de acordo com essa ficha técnica, ele tem um consumo urbano de etanol de 5.2 km por litro e na gasolina 7.2 km por litro. E na estrada fazendo 6.6 no etanol e 9.1 na gasolina. Realmente, o carro é um tanque de guerra e tem um consumo também de tanque de guerra, né? É verdade. E para fechar o nosso vídeo, o Mitsubishi Pajero Full HPE. Um belíssimo carro, muito cachaceiro, bebe bastante, viu? Apesar disso, dispensa comentários, né? É super robusto, resistente, realmente quase que um tanque de guerra mesmo. Tem um bom espaço interno, é completo, super bem construído, coisa e tal. E como falei, bebe muito, né? Isso porque ele pesando mais de 2 toneladas e tem um motor 3.8 V6 de 250 cv a gasolina. Então se liga nas médias oficiais de consumo. Na cidade, esse carro, como não é flex, é apenas na gasolina, faz até 5.3 km por litro. Pois é, cara, bebe muito, né? E na estrada, 6.7 km por litro. Mas como falei, é um excelente carro e que não é barato de manter como todo bom Mitsubishi, né? E bebe muito, cara. É para quem tem bolso e realmente não liga para isso, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. E fica a dica, se você morar em cidades como aqui no Rio de Janeiro, tem uma forma muito simples de você contornar esse problema aí do autoconsumo. E se chama GNV, Gás Natural Veicular. Sei que tem gente que odeia, mas é uma solução, né? Enfim, não vou falar nem muito mais não, porque é uma coisa polêmica, mas pode pesquisar aí, que talvez valha a pena, viu? Agora comenta para a gente aí nos comentários mais carros que são bons e que bebem bastante combustível. Eu sei que tem, então conta aí para a gente. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, grupos, internet, familiares. E me siga lá no Instagram também, para a gente trocar uma ideia por lá. E peço a você o seu like, o seu gostei. E se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, se inscreve aí, é de graça não dói. E clica naquele sininho lá embaixo para você receber avisos quando tivermos vídeos novos aqui no canal. E se gosta de games antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!